Eu tô sentindo dor do pé Ontem eu pronunciei aqui, ó Vim nessa igreja aqui, o diabo tentou de toda forma Não deixar eu vir aqui hoje Amanheci com o pé todo doendo E não tô aguentando Tá sentindo dor agora? Muita dor ainda Tá conseguindo pisar direito? Pisando mal, mal Tenta andar aí, tenta andar Tenta andar Consegue não? Consegue não? Traz o suco do... O sangue de Jesus aqui Traz aqui pra mim Vem cá Vem cá De frente pra igreja, sim Coloca suas mãos no sangue de Jesus aí Coloca as mãos Coloca a mão Esfrega uma mão na outra agora Passa no local da enfermidade Tira o sapato Tira o sapato Tira o sapato Suja a calça, mas sai curado Passa, 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 passa Passa Pressiona as mãos agora As duas mãos Meu Deus e meu Pai Mata a enfermidade agora Nome de Jesus Está curado pelo sangue de Jesus agora Acabou Acabou a dor Sumiu a dor Pisa aí direito Já era Acabou Você não conseguia pisar não? Não estava conseguindo pisar desde ontem Você veio de lá pra cá mancando Mancando Então sai correndo agora Sai correndo agora Arruma o sapato Ele aí passou, Fabiano Assuma Arruma aí Arruma, meu Deus do céu Desde que ele mesmo arruma Ele já está curado Acabou? Dá uma corrida santa aí Dá uma corrida santa aí Volta aqui Volta aqui Volta aqui Acabou a dor? Sumiu? Sumiu E a dor está terrível Foi quebrada Em nome de Jesus Diga assim Ele é Maravilhoso